Luta contra o tempo Lute contra o tempo Lute contra o tempo Lute contra o tempo Captura e mantém a zona de conflito para aponturar Não tem jeito Ligão de conflito diferenciado por aqui Está desgraçado Você está tomando a lead Vamos lá Ligão de conflito Ligão de conflito Ligão de conflito Ligão de conflito Ligão 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 É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.